MÚSICA 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 António, um dos séniores do Lusitano Dolorosa já transita alguns anos nesta equipa como é que viu este primeiro jogo de treino oficial? Sim, antes mais bom dia foi uma primeira apresentação aos sócios, uma apresentação o primeiro treino correu foi um treino onde ficámos a conhecer todo o plantel, a estrutura técnica toda a direção e foi basicamente isso um treino de apresentação Já estás aqui, já conheces estas andanças treinos, o primeiro treino oficial como é que analisaste a conferência do público? Sim, já estava à espera porque toda a expectativa que se vinha criando em volta desta equipa, deste projeto e desta liderança só previa que as pessoas aderissem em massa hoje ao primeiro treino e foi isso que aconteceu só temos que agradecer às pessoas que estiverem aqui que que despenalizar o seu domingo para vir assistir simplesmente a um treino temos que agradecer o apoio deles Vem uma época difícil 2017, 2018 outras equipas também com a ambição da subida com certeza preparados para isso como é que vão sentir este próximo campeonato? Sim, é assim nós temos temos perfeita noção que vai existir bastante concorrência neste campeonato mas está assumido publicamente que o desejo de lutar a dolorosa é subir a divisão é isso que vamos tentar fazer com todas as nossas armas vamos lutar jogo a jogo domingo a domingo treino a treino para que tudo corra bem e no final da época conseguamos atingir nossos objetivos é isso que nós pretendemos Dentro do plantel tudo preparado para estas ambições? Sim, estamos todos parados temos um plantel muito competitivo com muita concorrência em todos os setores do plantel o que é muito positivo para a nossa equipa e que vai-se refletir durante o campeonato Algo mais a nós a acrescentar? Desejar a todos uma grande época e que no final estejamos todos aqui com os objetivos cumpridos e apelar também à massa associativa que nos acompanhe nesta época vai ser uma caminhada difícil mas certamente que vamos conseguir atingir os objetivos propostos para a época e aí o que é? 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 Obrigado.